Oi minha gente, tô por aqui pra fazer um vídeo hoje da minha mocinha, né? Que elas hoje tão fazendo 4 meses, vê gente, cada um mão grande, ó Então, que benzo deus os rapazes Vem, ó ele aí, pedindo um joinha minha gente, pra vocês Entrei aqui pra agitar a água deles, a comida Olha, mais uma vez minha gente, ele pedindo um like, me ajudem, se inscrevam Comente, curta, olha que coisa linda Elas doidas pra beliscar o celular Venha, chegue Estão ouvindo, né minha gente, eles pedindo um like Que ajudem essa, essa filha de deus que tá no youtube, que tá, que fez um canal Que vocês ajudem Olha como eles tão lindos minha gente, eles tão com 120 dias, a gente ainda não comeu nenhuma Mas eles já tão bons de comer, ó, cada galinha Também Mais uma vez, pedindo um like pra vocês, ó Como elas estão E eu vou encerrando minha gente, esse vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês Que curta, que comente Não esqueça, ó, ele continua pedindo joinha pra dona dele E elas já tão cantando pra pôr, tão mocinha mesmo Olha que linda É isso aí minha gente, depois até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau